Por fora me rio, pero por adentro estoy rota, baby que amargura Olá pessoal, meu nome é Lucas Coitinho e este é mais um vídeo do meu canal E no vídeo de hoje eu vim reagir com vocês a Karol G S91 Não é nova a música, já me pediram, atendendo a pedidos, reagir a amargura e mais a essa aqui Espero que vocês gostem, antes de qualquer coisa se inscrevam no canal, curtam, compartilhem Ativem as notificações e bora reagir a Karol G S91 Vamos ver, esse clip não tem história, eu vou pegar ao vivo Bruxa Acho que deve ser trilha, é que parecia que tava uma cruz ali, parecia que tinha uma bruxa no canto Alguém, alguém, uma coisa em cima da cruz, parecia uma bruxa De bruxa, mas na verdade eu acho que não era Parecia de repente como se ela tivesse andado na cruz ali, do lado tinha alguma coisa na cruz Maravilhosa Amei demais, tá? Muito bom o clipe, já tá começando a embaçar minha tela Então eu já vou encerrar, antes que embaça eu tenho que limpar a câmera e voltar Gostei do clipe, gostei da música, muito boa, Karol G está de parabéns Eu vou dar uma ouvida mais nos trabalhos dela, que eu gostei bastante Só não entendi tanto, porque no início aparecia uma bruxa Depois aparecia uns tigres, daí depois um carro E daí depois ela orando Então eu não consegui entender direito Por mais que eu entenda a letra, né? Que na hora da igreja ela tava, né? Pedindo por nossa proteção, etc Coisas assim, agora eu me esqueci Mas enfim, é isso Espero que vocês tenham gostado do react Deixem nos comentários aí o que acharam do clipe Se gostaram, se não gostaram Se gostaram da música da Karol G, se não gostaram Quem quiser pedir outro react, pode pedir também Se inscrevam no canal, curtam, compartilhem Ativem as notificações E até o próximo vídeo Beijão, tchau!